O presidente Lula voltou a fazer críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também ao patamar da taxa de juros, que está em 13,75% ao ano, desde agosto do ano passado. Lula defendeu que o presidente do Banco Central precisa agir com responsabilidade e olhar a política monetária com vários vieses. Vamos ouvir o presidente Lula. O presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil, ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado e ninguém está pedindo nenhum absurdo. Nós estamos pedindo os juros para os títulos ser menores, para facilitar que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volta a crescer, para facilitar que pequeno e médio empreendedor. é a proposta oficial.